E aí pessoal do YouTube, vídeo de chanel na área, bora fazer um milhão por minuto, bora lá, para este método vamos precisar de uma ajuda de um amigo, tá bem? E quem vai ajudar a duplicar, tipo eu vou ajudar o amigo a duplicar, tem que ter aqui o apartamento de luxo Eclipse Paint House, tá bem? Tendo estes dois, vão conseguir fazer, depois vem aqui para esta porta, fica aqui a entrar em cima da garagem, pressiona opções para baixo, dá um X, solta um opções, vão rapidamente até online, kit criminal, pressionamos minuto interação para abrir o estilo e dá-me X E vejam lá que abri aqui o estilo, tá bem? Abriendo aqui o estilo, dou em qualquer um destes estilos aqui Deu esta tela preta E damos aqui em outro estilo outra vez Fiquei com uma tela preta infinita, o amigo está no serviço, eu vou ao grupo, entro na sessão dele e aceito os dois alertas, tá bem? O amigo fui ali para esta missão aqui, perto do casino e eu fui ao grupo e entrei na sessão dele, aceitei os dois alertas, tá bem? Estou aqui outra vez dentro da garagem Para eu sair aqui desta garagem, eu vou pressionar opções Indo ao mapa, vou ver estas missões aqui, também o nosso amigo está numa destas aqui Está nesta aqui Eu vou clicar aqui Quadrado, X para entrar E aqui eu vou seguir a um amigo que tem um modo de mira diferente, tá bem? Portanto, estou sendo amigo, aceitei este primeiro alerta e cancela o modo de mira diferente Vai dar esta bugada aqui Tá bem? Reparem lá como o minimapa já não está aqui Portanto, feito este processo, está tudo certo até aqui, tá bem pessoal? O nosso amigo que está ajudando a fazer o clito está ali naquele serviço, tá bem? Vai aguardar ali até eu precisar dele, tá bem? Pessoal, é muito fácil, aproveitem É para se sair muito assim rápido ali na porta do Eclipse, tá bem? Pressionem opções para baixo, dão um X, soltem opções Dão um clique para a gente ir online Seta para cima Para ir Kit criminal, dão um X para entrar no kit criminal Já começou ali a dar bola, bola, bola E vão clicando no menu de interação para abrir Tentem, não desistem Que vão conseguir fazer, tá bem? Também para ir fazer a primeira das vezes que eu fiz este glitch Fiz aí 4, 5, 6 vezes, 7 vezes Para conseguir fazer Agora já consigo fazer primeiro Porque já apanhei tipo a manha, não é? E os trocos para ser mais rápido Portanto, chegando aqui a recepção Do serviço de valete Garagem, penthouse Isso solicita um veículo Também Portanto, está dando esta bugada aqui Porque eu tentei Entrar na sessão do meu amigo Que está me ajudando a fazer o glitch Que está ali no serviço, não é? Estou vindo daqui para ver se tinha Umas missões ali Para fazer o teletransporte Não tem? Então vou pedir um amigo Que está no serviço ali Para me mandar um coletivo Está bem? Estou aguardando aqui com o amigo Mando-me um coletivo E depois eu vou ao grupo E entro então no serviço dele Está bem? Deixem atenção às dicas que eu digo Que vocês vão conseguir fazer Está bem? Portanto Estou seguindo um amigo Que está ali no serviço Fui ao grupo Entrei na sessão dele Digamos assim No serviço E fiquei aqui Está bem? É onde o amigo estava Para sair desta tela aqui O amigo vai sair da missão E depois vai por aí O queda de braço Portanto Como é que se põe o queda de braço Sobre o celular Jogar serviços rápidos Atividades E queda de braço Quando aparecer um barra dois Ele vai me dizer Que já apareceu um barra dois E eu vou ao grupo Entro na sessão dele Aceito o primeiro alerta Espero no segundo E digo ele para cancelar Está bem? Portanto Ele já está pondo aí o serviço Vamos aguardar Portanto O meu amigo já está dizendo Já tem um barra dois Para ele Então Eu vou ir ao grupo E entrar na sessão dele Vai aparecer aqui Os alertas Está bem? Portanto Vamos aguardar Mais um pouco Esta parte Até aqui Não dei nenhum corte Vejam lá Você tem a primeira alerta Já está aqui A segunda alerta Eu vou dizer aí Então Para abrir o celular Vai jogar serviços rápidos Atividades Fechando até aí Depois Só cancelar o telefone Fechem o telefone E eu dou um X Nesta alerta Está bem? É só por causa Não ir para o lobby Outra vez E sair E depois vamos Que é muito longe Para não perderes Muito tempo Aqui Então Eu gosto de fazer Esta parte aqui Assim Portanto Então já sei Dou um X E já estamos prontos Para duplicar Portanto O clito Já está feito Agora É só Duplicar Está bem pessoal? O que é que o amigo Precisa para duplicar? Ter o O centro de operações móveis E o espaço 3 Armazenamentos de veículo Está bem? Cumpram aí Motofágios Aí Enchem as garagens Motofágios E Não punha os motofágios Na sede Motoclube Senão não vai dar certo Está bem? Punha os fágios Ahm Nas garagens Aí Está bem? Feito Esta parte aqui O amigo Também tem que tirar aí O clube De motoqueiros Está bem? E onde vai solicitar As fágios Pelo clube De motoqueiros Está bem? Feito isso O amigo Já está ali Pondo ali O centro de operações De móveis Dele ali Mais perto O amigo Dá um veículo Dele Não é? Pelo clube De motoqueiros Vai solicitar Uma fágio Está bem? Mas não ficam à espera Que a fágia apareça Porque não aparece Está bem? O que eu tenho que fazer É Vão lá Sobrecito A fágio E entro na garagem Ali Garagem Penthouse E também tem que ter Um easy Armazenado Dentro da garagem Está bem? Para dar certo Portanto Um amigo Estou aguardando Que o amigo Entre Não é? E eu O que eu tenho que fazer É me afastar Com o veículo Está bem? Dar uma voltinha Ali De longe E vai-lhe para cá Quando ele entrar Aí da garagem Chegando aqui Vamos aguardar Com o nosso amigo Saia com o easy Que é o veículo Que ele está duplicando Que é o veículo Que ao vender Ganha um milhão e de cintos Vamos aguardar Portanto O nosso amigo Já apareceu ali Vejam lá Que ele apareceu ali Com o carro Já duplicado E o que temos que fazer É Eu saio do veículo Dele O veículo vai desaparecer E ele tem que entrar Do centro de operações móveis Para salvar o veículo Está bem? Ele entra no centro De operações móveis E o que eu tenho que fazer É Saio com o veículo Eu entro Vou embora Para ele ter a opção Outra vez De solicitar a Fágio Ele Menu De interação Clube de motoqueiros Solicito uma Fágio Vejam lá Ele já solicitou uma Fágio Vai entrar Na garagem De penthouse E eu aguardo aqui A que ele saia Pessoal Aproveitem Para fazerem Dinheirinho Para mim Este é um dos melhores Métodos Para ganhar dinheiro Para vocês Tenderem As suas coisinhas Aí no GTA Vejam lá Como o nosso amigo Já saiu Com o veículo Saio do veículo Dele E ele só tem que salvar O veículo Aqui no centro Para os seus móveis E assim por em diante Está bem pessoal Tchauzinho E até a próxima